Primeiramente, eu vou chamar aqui as pontuações de não gerente. Ou seja, que são aqueles gerentes que estão fazendo novas redes, novas equipes, pessoas, eles continuam ajudando novas pessoas. Então, em décimo lugar, me ajuda a aplaudir com força aí, o Zeny Souza, do Piauí! Novo lugar, temos ele, Edson Barbosa, do Piauí. Edson Barbosa, do Piauí. Novo lugar, oitavo lugar, Fred Viana, de São Paulo. Em sétimo lugar, Lúcima Santos, de São Paulo. Sexto, Monalise Paulo Souza, do Piauí, Piauí do Bando. Quinto, Luciana Hino, de São Paulo. Quarto, Mislene Araújo. Top 3. Isabel e Ismael Castilha. 2. Andréa e César Matos. Muito bem, muito bem. Primeiro lugar, Elayne Eliseu Santos, de São Paulo. Nossa, parabéns, Elayne. Aplaz que fizeram no acelerador esse mês, viu? E aí? Ó. Obrigado.